Olá Cláudio, bom dia. Hoje é sábado de manhã, eu quero te mostrar aqui mais uma funcionadinha. Esse carburador, você o equaliza da sua forma, da forma que ele vai aceitar o seu combustível. Rapaz, no meu combustível eu nunca vi um trem tão econômico igual o sábado, mas já temos que estar funcionando, hein? O que eu quero te dizer aqui nessa filmagem é o seguinte, repara na boca do escapamento, o combustível saindo escuro, porque ele tem fase de amaciamento, ou seja, está havendo desgaste de material até a ajustagem. Depois ele vai sair cor de rosinha, que é o combustível meu, certo? Se ele está aqui nessa rotação, abaixar um pouquinho, ele fica oscilando porque ele está doido, certo? Abaixar um pouquinho. Ele dá uma oscilada. Eu só quero dar uma aceleradinha nele, de leve, porque se ele vai dar falta ou não vai, não importa do meu combustível, para com o seu combustível, ok? Então, eu só quero só finalizar esse trabalho. Eu vou deixar acabar o combustível, mas finalizar esse trabalho com a veracidade da causa que foi. Opa, fogou. Ele está bem gordinho. Pode ver a cor do combustível, desculpa, da saída da descarga. Isso daqui é a prova de que está tendo resistência de material, ou seja, está havendo desgaste. Está havendo desgaste de ajuste do motor. Depois daqui eu já tenho 500 filmes meu postados que mostram isso daí. Ele está careca, o povo está careca. Quem me acompanha de verdade está careca de saber disso daí, certo? O que mais que eu ia falar? Aí agora, Claudio, não depende de mim, velho. Depende de você. Depende do que você vai usar. Desliguei o auto, desliguei. Rapaz, não gastou nenhum tanque ainda. Nenhum tanque desde a primeira funcionada. Faz tempo que eu estou ligue, desligue, ligue, desligue, ligue, desligue. Você entendeu? Tem meio tanque. Ou seja, nem amaciado, nem... Está começando a querer amaciar. A prova está aqui, olha. A prova está aqui, olha. Está tendo desgaste. Agora eu vou falar um negócio para você, irmão. E para todos que me acompanham aí. Amigos, amaciar um motor não é tão simples do jeito que todos pensam que é. Porque o motor judia da gente na hora que está amaciando. Judia não. De mim. Ele não judia se o motor estiver certinho. Mas o motor pede de uma maneira. E você vai adequando ele. Conforme ele vai se soltando, você vai adequando, ele é a aceleração, ele é a maneira de uma marcha lenta, a hora que você pode dar umas cutucadinhas ou não. Mas geralmente você não cutuca nada. Geralmente você aguarda o motor. Aguarda o motor se soltar. É por isso que eu falo, pessoal. Por isso que eu falo, por favor, por favor, cuidado com o combustível. Cuidado com o combustível. Tem muito combustível ruim no mercado. Tem muito combustível ruim. Tem combustível que te ferra no motor. Você entendeu? Usa, tenta usar. Tenta usar o melhor. Não vale preço não, gente. Por favor. Senão vocês vão dançar. Cuidado. Também tem combustível aí que neguinho pede caro e não vale nada. Ô Claudio, o seu filtro, o seu filtro, ele tá com o elemento do filtro errado, tá, fi? Ele não é o filtro do seu purificador. O seu purificador é aquele filtro meio, tipo meio ovalizadinho assim, ó. Você tá usando o filtro da Revo. E ele fica apertado, dá um déficit de absorção de oxigênio pro carburador. Cuidado. E outra, você usou um óleo muito grosso. Usou, ele tava seco já. Mas o óleo que restou, depois de me lavar teu filtro, ele parece um óleo de diferencial de caminhão. Tô brincando. Tô brincando. Mas usa um óleo Singer, um óleo fininho. E você embebeda só o elemento de dentro. O de fora deixa sequinho. O de fora tenta segurar um pouquinho a poeira, mas... Mas fica mais fácil pra limpar, de vez em quando você dá uma batidinha nele. Tá bom? O que mais que eu ia falar? Nossa, rapaz, eu tô com o nome de uma cidade do Rio de Janeiro. Eu tô com o nome de uma cidade do Rio de Janeiro. Ô, me desculpa. Eu tô com o nome do... Eu não sei se é... Eu acho que é perto do Rio, se não me engano, essa cidade. O meu amigo Edson, você mandou um recado pra mim. Pedindo ajuda. O que que eu achava, e uma opinião minha, do combustível e o comportamento do seu motor. Você mandou um motor TOC pra mim, ô amigo. Você foi muito indelicado comigo. Você me mandou um motor TOC, um 15, feito acho que há um ano atrás, deve ser, oito meses. Eu não vi certinho, não. Primeiro, você chegou e pediu uma opinião pra mim, se era possível eu te dar uma opinião do... Qual era a melhor forma de você funcionar o seu motor. Porque eu tinha mandado o seu motor e você tinha guardado ele. Eu falei pra você... Aí eu fiquei só notando o que você falava pra mim. Só notando o que você falava pra mim. Véio, eu tenho 60 anos, cara. Vou fazer 60 anos agora. Eu tenho experiência, uma pouca experiência de vida. Você começou a conversar comigo e você esqueceu que uma vez você entrou em contato comigo e falou que não tava conseguindo funcionar o teu motorzinho. Aí eu perguntei que combustível que você usava. Você falou que era o combustível que você tinha fabricado. Falei, não usa não, filho. Não usa caseiro não, compra um bão. E aí, não, porque meus amigos, porque meus amigos. Beleza. E aí você sumiu. Você sumiu. E agora você veio perguntar, falando, que o seu motor tava guardado. Aí você já mudou. Porque você foi funcionar o motor, você não tava conseguindo funcionar. E falaram pra você que você tinha que usar um combustível de automodelo no seu motor de aeromodelo. E você comprou um V-Power, 25% de nitro. E falaram pra você que tinha que usar mais nitro. Aí você começou. Ah, não é desconfiança, não. Mas o senhor tem o filme que o senhor fez do meu motor? Porque eu vou precisar e tal. Fio, eu tanto tenho, como vocês também têm. Entra na página do YouTube, na parte do filme meu particular, você vai achar teu motor. Você vai achar. É só você procurar. Mas a intenção sua não foi essa. A intenção sua foi tentar me dar um chapéuzinho. Eu falei pra ele, Fio, esse filme, eu já assisti ele. Eu já assisti esse filme. Tanto é que esse filme aqui, ó, se repete nesse carrinho aqui, ó. Esse filme. O Cláudio teve problema no carburador e agrediu o motor e fudeu a compressão do motor. Ele falou, ai, seu Helio, o motor tá fritando. O Cláudio tá assistindo aí, ele não é nem um trouxa. Ele tá assistindo e não é nem um bobo. Ele sabe muito bem o que aconteceu, o que ele mesmo já falou. Que o carburador ferrou ele e ferrou eu. Ferrou eu, não. Ferrou ele e ferrou o motor. Eu não, perdão. Falei o berrado. Então tá. Você, ô Edson. Cacete, de onde que você é, cara? Nossa senhora. Eu já passei na frente da sua cidade, se não me engano. Chegando no Rio. Se não me engano. Se não me engano. Depois eu vou falar. Mas me fugiu da cabeça. Aí, você falou que você não tava querendo me ofender, mãe, não sei o que. Aí, você perguntou. Seu Helio, esse motor TOC 15, ele é de automodelo, né? Eu falei, não, amigo. Com todo carinho, eu tava te respondendo. E você tentou me dar uma gafinhada, velho. Eu falei, ele é de automodelo. Não, porque meus amigos falaram que é de automodelo. De automodelo. Aí, eu falei, não, filho. Ele é de automodelo. E aí, você continuou a conversa falando que ele era de automodelo, deitando eu. Aí, eu quebrei teu rabo com a pedra. Eu puxei no Mercado Livre, o motor TOC 15, e mandei o link pra você. Eu falei, satisfaz, satisfaz essa foto desse motor pra você? Você, pelo amor de Deus, seu Helio, eu não queria ofender o senhor. É que eu não entendo nada. Problema seu que você não entenda. Problema seu. Se você fosse mais humilde, você tinha conversado comigo. Não com os seus amigos. Aí, eu falei assim, você, ai, seu Helio, que combustível que o senhor recomenda pra mim? Eu falei, eu não sou a pessoa certa pra te recomendar nada, amigo. Porque você não perguntou pra mim, você perguntou pros teus amigos. Então, você não teve a confiança em mim. Você já tinha ferrado a compreensão do seu motor, velho. Com o seu caseirão. E aí, você começou a, o motor não, é o combustível, é o combustível. Não é o combustível. Aí, você falou, o que você deu fazer? Falei, em primeiro lugar, comprar um motor novo ou mandar o seu motor de volta pra mim ver se eu consigo recuperar. E usar um combustível decente de aero. Aí, você ficou, não sei o quê. Aí, o que foi? E eu não, você deu umas respostas pra mim, que eu nem vi o que que era. E aí, você escreveu adeus pra mim. Tá bom, filho? Então, o seu caso, ele não é comum, não, pra mim. Mas, de vez em quando, é meio repetitivo. Aconteceu disso daqui. Aconteceu com um carinha no Paraná, uma vez, que mandou um auto pra mim. Aí, eu mandei pra ele. Depois de três meses, ele falou que ele nem tinha usado o auto dele. E que já tinha acabado com a compreensão do auto dele. Tava frouxo o motor. Aí, ele mandou pra mim. O motor dele, o auto dele veio vermelho. A camisa dele tava preta. Preta. De tanto que ele usou. E regaçou. Aí, eu fiz. Eu fui muito idiota. Não cobrei. Teve um imbecil de Assis, que mandou um motor. O imbecil deve estar assistindo. É um motor OS. Um OS Max 55. Uma baita de uma pelota de dura epóxi no carburador. Foi logo o começo da minha vida, tá? De mexendo com o motor. Aí, ele pegou e mandou o motor. Mandou o motor, fiz a compreensão. E ele, naquele agrado e não sei o quê, mandei o motor de volta pra ele. E ele detonou o motor. Aí, o que que aconteceu? Ele chegou e falou assim... Eu falei pra ele, rapaz, não pode ter acabado a compreensão. Não, porque não sei o quê. Eu falei, filho, você fez amaciamento certo? Ele falou, o negócio é o seguinte. Eu tenho um professor aqui, que me dá aula. E ele entende até melhor do que o senhor. Eu falei, ah, é? Beleza. Aí, ele mandou o motor pra mim. A hora que chegou, era aquilo. Tinha usado pra caramba, acabaram com a compreensão. Eu fiz de novo. E o idiota não cobrou. Não cobrou de novo. Hoje, eu cobro de todo mundo. De todo mundo, eu cobro. Não se escapa ninguém. O problema é de você, velho. Você errou. Você não sabe amaciar. Você não quer pagar pra amaciar? Não. Pau num bisuzinho seu. Ah, não sei o quê, porque eu tenho um colega. Vai com o seu colega. Você entendeu? Esse motor aqui, esse motor aqui, o problema, esse alto aqui, o problema era carburador. O problema seu, o Edson. Ai, quase que eu falei o nome da cidade que ele mora. Niterói. Se não me engano, acho que ele é de Niterói. Se não me engano. Se não me engano. Aí, se não me engano. Depois eu vou confirmar. Mas aí, o que que acontece? Você ferrou usando o Cazerol. Ó, você deu uma falhada, Edson. Tão grande que você falou, não porque eu não usei Cazerol, não sei o quê. Porque o negócio é o seguinte. O motor de automodelo, meus amigos, falou que o nitro é diferente. Fala pra esses imbecil dos seus amigos que nitro é uma coisa só. Eu te mostrei o meu nitro, que eu uso uma lata lacrada. Não mostrei? E você perguntou pra mim se eu tinha pra te vender. Ô, meu. Você me caga no cacete, velho. Você se entregou de novo. Falei, se entregou, hein, negão? Que você quer fazer um Cazerol. Então, a prova tá aí. Eu falei pra você, a prova você apelou. Não, porque não sei o quê, porque ppp. Meu filho, disfarce, conversa mole. Isso não me vira a cabeça. Certo? De jeito nenhum. Então, o negócio é o seguinte, Edson. Eu não tenho que te pedir perdão em nada. E você é um cara coroa. Você é um cara coroão, um cara já vivido. E eu só acho o seguinte, velho. Seja um pouco mais esperto. Humilde, não. Você é um cara bacana. Você é uma pessoa honesta. Você combinou comigo. Ó, foi impecavelmente pontual. E eu também fui com você, velho. Agora, eu não tenho culpa de você usar teu equipamento errado. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa do Cláudio ter o problema no carburador e atribuir o ao motor também, viu, velho? Você não vai pensar que o Cláudio não atribuiu isso nesse motor aí. Tudo que ele falava, ele falava assim, Ô, seu Hélio, eu estou achando esse motor tão mole. Ué, ele amoleceu mesmo aí. O motor não funcionava na marcha lenta. Ele só funcionava num giro alto pra caramba. Ele tentou um monte de vezes. Eu fui um idiota. Eu esqueci de fazer um filme a hora que eu tirei a camisa e o pistão desse motor. Se você visse a camisa, a cor que estava, a cor que estava, você não ia acreditar. Estava preta. Preta. No lado do poder efetivo dela. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, gente, desculpa de mim ter incumpridado esse vídeo aí. Que isso daqui seja de aprendizado. Aprendizado. Se você comprar um auto numa loja, você cuida do seu equipamento, amacia da maneira certa. Amaciar não é comum. Amaciamento não é comum. Amaciamento exige um pouquinho de técnica. Não só, igual eu mando um manualzinho pra todos que não conhecem o amaciamento no motor. Mas existe a sensibilidade de cada um. Se o cara for ansioso, não vai não, porque você vai quebrar a cara. Vai funcionar duas vezes, ter um motor soltar no chão e chegar a bota? Não só. Você vai usar ele dois meses, três meses, ter um motor vai pro pau. Principalmente com essa oferta de combustível vagabundo que tem no Brasil. Principalmente. Aí a turma critica e fala assim, Ah, qual é, meu? Eu uso tal combustível e tá bom pra mim. Ótimo que esteja bom pra você. Porque se ele estiver bom pra você, ele vai ser melhor pra mim. Tá bom? E eu vou avisar um negócio aqui já em rede nacional. Que o meu trabalho com isso daqui vai ser pouco tempo. Pouco tempo eu vou largar a mão disso daqui. Eu já tô estudando, eu tenho um outro projeto. Eu vou voltar. Eu vou esfriar minha parna do YouTube. E logo, logo tem notícia de uma outra linha de trabalho. O meu projeto é coisa que eu tô amando. Eu tô estudando e tô amando. Vai ser uma coisa que... Nossa! Muito bom. E aí eu vou abandonar o modelismo. E eu vou... Eu vou às vezes fazer... Pra mim eu vou trabalhar, lógico, né? E algum amigo aqui, bem perto meu. Eu vou dar uma assistência pra eles. Tá bom? Então tá, pessoal. Me desculpa. Depois eu vou confirmar o vídeo do Edson aí, do Rio de Janeiro. Eu tenho muitos clientes no Rio. Eu agradeço a todos os meus amigos do Rio de Janeiro. Muitos amigos. Gente boa demais. Muito honesto. Muito gente boa. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigo no Rio de Janeiro que nem serviço me mandou pra mim, mas sempre tá em contato comigo. Não é só dinheiro não, gente. É carinho. É amizade. É assim. Beleza? Então tá. Desculpa do comprimento do vídeo, gente. Tenha um bom sábado. Um bom final de semana. Outra que eu vou falar. Eu... Quarta-feira... Quarta-feira eu vou fazer um outro cateterismo. Já tá marcado. Vou pro hospital, vou fazer um exame que chama cateterismo pra ver se tem alguma veia entupida no coração. E que eu mudei de médico e fazer um novo tratamento. E aos amigos aí que são cristãos, que têm fé em Deus, orem por mim. Tá bom? Todos os meus... Os amigos oram por mim, né? Porque de vez em quando tem umas pessoas que se posicionaram como meu inimigo, principalmente de fronte a trabalho. Não tem inimigo. Eu não tenho inimigo. Mas... Orem por mim, gente. Valeu. Obrigado. Um bom final de semana a todos. E que Deus abençoe a todos. Tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.